Chegamos hoje como que o ápice da nossa trajetória, onde nós acompanhamos o nascimento de Cristo, a sua vida, paixão, morte, ressurreição, vinda do Espírito Santo em Pentecostes e agora nós somos chamados a meditar e contemplar essa grande síntese com a festa da Santíssima Trindade. Se nós olhamos o Evangelho de Mateus, que nos é oferecido nesse domingo, ele destoa um pouco, por exemplo, de Lucas, que junta a ressurreição e a ascensão de Jesus no Evangelho no mesmo dia, nos atos 40 dias depois, mas sempre em Jerusalém. Mateus toma um rumo completamente diferente, que já está lá no anúncio da ressurreição. Ele vos precede na Galiléia. Por que a Galiléia? Onde eles conheceram Jesus, na beira do lago, multiplicando os pães, curando os céus de Jericó. Eles foram aprendendo da prática de Jesus. E aí, a grande mensagem não é de dizer, agora a gente ficou órfão, Jesus partiu. A mensagem principal dessa festa é de dizer, eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, até o fim dos tempos. É Deus conosco, é a mensagem do anúncio do anjo. Ele será chamado Emmanuel, Deus conosco. E é isso que essa festa nos quer dizer. A trindade nos acompanha, ela é Deus conosco, até os fins do tempo. Mas tem também, Jesus na Galiléia leva para o monte. O monte das bem-aventuranças, evoca o monte da transfiguração. Mas nesse monte, Jesus se encontra pela última vez com os seus discípulos, com os onze. O Evangelho diz assim, que eles se prostraram diante de Jesus. Reconhecem Jesus no ressuscitado, aquilo que Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. Mas Mateus diz assim, mas alguns continuaram duvidando. Eu acho que reflete bem a situação hoje de nossas comunidades. A gente vai, mas às vezes vai com uma pontinha de dúvida. Isso eu não sei. Mas Deus não olha para isso. Ele dá uma responsabilidade para aqueles onze, dizendo, ide, anunciai a boa notícia. Que seja sempre boa notícia e alegria para as pessoas. E batizando todos os povos. Isso daí para todos. Então não tem mais aquela exclusão lá no discurso da missão em Mateus. Olha, vocês não vão lá nos samaritanos. Não vão também para os cananeus, mas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não, agora é essa minha mensagem de ressuscitado. É para todos os povos. E para fazer o quê? Não é para pregar uma lei, ficar vigiando. Não, vocês vão anunciar para as pessoas, mas, sobretudo, fazer discípulos meus. O que é discípulo? É aquele que vai seguir Jesus nos seus passos, na sua ternura, na sua compaixão, na sua solidariedade, na sua entrega aos outros. E, por fim, eu diria, a trindade é para dizer para nós, Deus é um grande mistério de amor. Um amor que criou tudo, fez nascer o sol, as estrelas, a lua, os homens, as mulheres. E Deus é um amor que transborda. Mas, também, é um amor que se comunica. Ele nos dá o seu filho. E esse filho nos ensina que ele é pai. É assim que nós rezamos, pai nosso. Mas, também, esse amor, essa comunicação, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, esse laço de amor. E a gente pode concluir com o nosso teólogo querido, Leonardo Poffe, a trindade é a melhor comunidade. Nós temos, nas comunidades, que nos espelhar, nessa Santíssima Trindade, um mistério de amor, de comunicação, de compaixão, de amizade, de ternura, de uns para com os outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.